Oi gente, tudo bem? Nós estamos mais uma vez aqui no nosso mais novo vídeo. No nosso vídeo de hoje eu irei falar sobre a terceira parte, por que não, dos tipos de muro de arrima. Já falou aqui, vocês vão ver aqui nos cards aqui acima, de muro de gravidade e muro de flexão. Agora nós vamos falar dos muros de solo reforçado. Então, acompanha a gente até o final para vocês verem justiça. Então, já sabem, inscrevam aqui no nosso canal, ativem as notificações, até porque é mais importante para você do que para mim. Você está inscrito, concorda comigo? Sabe por quê? Nesse canal, vídeo após vídeo, o meu YouTube vai fazer você aprender. Então, não perca essa chance. E, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, gente. Vocês viram que, para pequenas alturas, utilizamos os muros de gravidade. Para médias alturas, os muros de flexão. Mas, e para as maiores alturas? Então, quando você chega a incrível marca de ter que superar 20 metros de altura, os indicados, os indicados são os muros de solo reforçado. Então, não pense em outro tipo de muro, senão você vai estar correndo sérios riscos. Esses são os mais indicados, são os mais seguros. Não invente. A engenharia está aí para fazer você se superar e chegar a novas barreiras. E ultrapassar essas novas barreiras. Basicamente, esses tipos de muro, ele mistura o solo encontrado no local com elementos enrijecedores. Que vão fazer o conjunto solo, mas o elemento, uma união muito forte e muito poesa. Basicamente, em elementos estruturais, a gente pode estar falando aí de solo com concreto armado, solo com pré-moldado, solo com fita metálica, solo com geotêxtil, solo com membrana geotécnica, entre outras coisas mais. Estruturalmente falando, quem combate ao efeito da compressão é o solo, o elemento solo. Os elementos enrijecedores, que são as outras coisas, combatem os efeitos de tração suportados por esse solo. Estruturalmente, funciona dessa forma. São exemplos desse tipo de solo. O solo é reforçado com face envelopada, onde são feitas camadas de solo envolvidas, ou seja, envelopadas, mesmo envelopadas. Lembra do envelope? Desse jeito. Ele vai ser envelopado em membranas geossintéticas. Então, você faz uma camada de solo, aí você coloca uma camada dessa membrana. Você bota outra camada de solo, outra camada da membrana. E assim você vai indo até chegar na altura desejada. Fazendo um elemento muito rígido. Fazendo tudo acontecer. Outro exemplo é o muro de terra armada. Como é que ele é feito? Ele é feito através de painéis pré-moldados, onde na face interior, ou seja, que vai ficar em contato com o solo, você tem umas alças, com as quais você vai prender uma fita metálica, e essa fita metálica vai atravessar o muro até a outra face dele, na outra encaixe. Fazendo aí, como eu falei, papel da armadura. Resistindo a tração provocada por esses empuxos. Ou seja, isso daí é utilizado, geralmente, para pontes, viadutos, ou seja, elementos que não sejam extensos demais, que você consiga passar essas fitas metálicas de uma ponta até a outra, para você prender nas duas extremidades. Outra possibilidade é o muro terrai. Ele funciona basicamente da mesma forma do que o de terra armada. A diferença é que ele usa uma geogrelha para poder fazer isso, em vez da planetária. Ele vai ter o solo, vai ter os furos da armadura, vai ter os furos na parte superior, que tem que ser preenchidos com brita para fazer o elemento grenante. Lembra sempre da questão da drenagem desse muro e a geogrelha ali no seu interior. Fazendo dessa forma, mais uma vez, a resistência total de conjunto. Bom, gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, vejo vocês no nosso próximo vídeo com o like. Tchau!